10 graus, marca na previsão do tempo, prepara pro teu aquecimento, fatal É o que tá tendo pro momento, normal, se tá frio eu te esquento Seu colate quente entre, dou um programa pra semana inteira Ela postou frio, vem com calma que ainda tô solteira Catecol tá no pescoço, no pezinho duas meias, pressão de brava no rosto Faltou cobertor de orelha, um chá quente com torrado Açúcar pra ficar doce, no face na madrugada Tira foto, olha o close, reúne elas que esquenta O quarto tá congelando, mas mesmo assim não aguenta Pergunto que tá bombando, mas se tá frio vem comigo Não tá correndo perigo, o vento bate devagar pra nós ficar bem tranquilo Abandonou o vestidinho, botou uma calça quente Fica colada comigo, que a noite fica ardente 10 graus, marca na previsão do tempo, legal Prepara pro teu aquecimento, fatal É o que tá tendo pro momento, normal Se tá frio eu te esquento 10 graus, marca na previsão do tempo, legal Prepara pro teu aquecimento, fatal É o que tá tendo pro momento, normal Se tá frio eu te esquento Chocolate quente, entredou o programa pra semana inteira Ela postou frio, vem com calma que ainda tô solteira Chocolate call, tá no pescoço No pezinho, duas meias, pressão de brava no rosto Faltou cobertor de orelha, um chá quente com torrado Açúcar pra ficar doce, no face, na madrugada Tira foto, olha o close Reúne elas que esquenta O quarto tá congelando, mas mesmo assim não aguenta Pergunto que tá bombando Mas se tá frio vem comigo Não tá correndo perigo O vento bate devagar, pra nós ficar bem tranquilo Abandonou o vestidinho, botou uma calça quente Fica colada comigo, que a noite fica ardente 10 graus, marca na previsão do tempo, legal Prepara pro teu aquecimento, fatal É o que tá vendo pro momento, normal Se tá frio, eu te esquento 10 graus, marca na previsão do tempo, legal Prepara pro teu aquecimento, fatal É o que tá vendo pro momento, normal Se tá frio, eu te esquento Passa, saca, saca, cinza, vinte, ponto, net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque